A CIDADE NO BRASIL Então eu vim te animar Ai, irmã Olha só as minhas douradas que eu fiz pra entrevista de mais tarde Ai, irmã, ontem foi ouro e pedra Aliás, pedrada Ai, falando em ouro Você bem que poderia continuar a história do dentista malvadão que você falou ontem Dentista malvadão? Sim, tira dentes Ai, por sinal, eu odeio dentista Principalmente esse, esqueci de não ficar tirando dentes dos outros Irmã, longa história Bom, vou resumir porque eu tô cansada Ai, vai, conta, vai Então Irmã, são oito horas da manhã Quero? Quero Bom, tem poder, tem guerra Lembra que eu te falei que os bandeirantes descobriram o ouro? Aham Então Como foram eles que acharam, eles queriam ser os únicos a poder explorar o ouro Portugal disse Aham, no way E toma ali gente vindo de Portugal e do resto do Brasil pra explorar o ouro de Minas Gerais A cidade ficou entupida Entupida não Entupida A toda essa gente que vinha de fora, os bandeirantes chamavam de emboabas E contrário às ordens da coroa portuguesa, os bandeirantes guerreavam com eles Foi a guerra dos emboabas, irmã A coroa portuguesa ficou c*** com os bandeirantes por desrespeitarem as ordens da coroa portuguesa, né E atacarem eles e derrotarem os bandeirantes Queriam exclusividade, perderam o direito até de explorar o ouro igual todo mundo Os jesuítas devem ter ficado felizes Nossa É, mas depois a coroa portuguesa mudou de ideia Foi tipo, tô brincando Pode explorar o ouro sim Mas só porque eles sabiam que os bandeirantes eram bons em achar minas de ouro E que eles podiam achar outros pelo Brasilzão afora Hummm, espertinhos Portugal criou vários impostos O mais conhecido foi o quinto Em que um quinto de todo ouro encontrado pertenceria à coroa portuguesa Ninguém ficou muito feliz Vem dessa época aquela expressão Vai pro quinto dos infernos Tinha imposto? Tinha Mas a verdade é que tava todo mundo metendo a mão no ouro Tinha ouro pra dar e vender Portugal colocava ouro nas igrejinhas Facilitava ouro pra Inglaterra Que foi enriquecendo as custas de Minas Gerais Ou seja, com imposto ou sem imposto Tava todo mundo bem, irmã Brasileiro é assim, né Tá ganhando alguma coisa? Tá tudo certo Foi aí que no final do século XVI O ouro começou a acabar Portugal achava que o ouro era infinito E logo que só poderia estar sendo roubado Ameaçou cobrar os impostos na marra, irmã Fazer uma derrama Entrar na casa das pessoas E pegar o ouro que encontrasse Os mineiros que estavam ricos e intelectualizados Os filhos iam pra Europa Conheciam o iluminismo que tava rolando por lá Começaram a se reunir em torno de uma ideia separatista Separatista? Uhum Eles queriam que Minas Gerais se tornasse uma república independente do Brasil E principalmente de Portugal Ih, golpe! Ai, irmã Presta atenção Tá, tô prestando Liberdade ainda que tardia Era o que tinha escrito na bandeira da república que eles queriam fundar, irmã É, peraí, mas essa daí não é a bandeira de Minas? Aí na tela? Vem daí, irmã Ah, tá Eu não sabia Bom, um dos integrantes denunciou todo mundo Todos foram condenados à morte pela coroa portuguesa A população ficou chocada Porque eram todos intelectuais influencers No dia seguinte, pra não entrar em conflito Portugal mudou de ideia e decidiu matar só Tiradentes mesmo E que eram menos influencers E que tava se expondo mais também, irmã Aliás, matar foi pouco Esquartejar numa praça pública do Rio de Janeiro Essa foi pior, irmã O povo ia pras ruas protestar Porque estava passando fome mesmo Já que a maioria dos investimentos foi pro Sudeste por causa do ouro Conclusão Portugal encontrou os líderes do movimento e matou todo mundo Como não tinha nenhum influencer Tinha muito negro, índio, pobre, né Foi mais fácil Ai, irmã, eu tenho paciente 9 horas da manhã Eu preciso do meu café Ah, não, aqui, ó Obrigado, irmã Mas então, o ouro acabou mesmo, irmã Eu tava querendo mandar uns empregados pra lá, sabe Chamar a dona de Minas, não é? Acabou, irmã Nesse momento, a maioria das famílias começaram a migrar pra pecuária E pras plantações de café Que foi o que bombou entre 1800 e 1930 Mas bom, irmã Agora eu realmente preciso ir lá Para o meu paciente Ah, não, irmã Bom dia Meu nome é senhor Osvaldo Eu sou o avô do Maurício Hoje eu tô aqui nas ruas Para perguntar às pessoas O que elas sabem Sobre as revoltas Que já aconteceram Nesse Brasilzão Você sabe o nome Desta pracinha aqui? Sei lá Praça da Independência? É, Praça Tiradentes Praça XV Eu sou meio perdido com nomes E falando em Tiradentes Você sabe por que ele é considerado Alguém tão importante Na nossa história? Ele foi dentista lá em Minas Gerais Porque ele queria a independência do Brasil Por causa da Inconfidência Mineira, né? E o que Tiradentes e a Inconfidência Mineira queriam? Você sabe? Não é coisa de libertação dos escravos Algo do tipo E por que dentre os Inconfidentes Somente Tiradentes foi morto? Tinha mais gente com ele? Porque ele era o único otário Que não sabia mentir, né? O cara mesmo depois de capturado Continuou falando sobre liberdade e tal Não tinha outra coisa pra fazer com ele não Tinha que matar Você sabe me dizer como era Tiradentes? Fisicamente? Ah, era... Cabelo longo, barbudo Branco Dizem que não era bem assim Que ele era bem diferente Tipo Jesus Até porque não tinha, né? Prestou barba naquela época Cada coisa que inventam, né? Na história Pois é Pois é Desde os meus tempos Eu, por exemplo Costumo chamar de revoluções Se não tivesse ocorrido essas revoluções O Brasil não teria ido pra frente É, minha gente Eu adoro revoluções Viu, irmão? Além de linda, é revolucionário Não Vem, Tuca Água tá uma delícia Tô preocupada com o Tia Madonna Ele tá diferente Outro dia eu chamei ele de Tia Madonna E ele me olhou estranho Eu jurava que ele gostava do apelido Ele é seu empregado Só quer manter o emprego Tuca Pergunta a ele como ele se sente com esse apelido Mudando de assunto Esse entrevistador novo que você mandou Não tinha mais velhinho, não? Ele não é competente? É, mas é velho Eu quero entender a cabeça dos jovens Ué Ficasse com a Sabrina O senhor Eduardo ama a história do Brasil E sempre quis ser repórter Nunca é tarde pra correr atrás dos seus sonhos Irmã, larga esse celular Vem pra água, vem Também nunca é tarde pra dizer o que a gente sente Tuca Eu tô apaixonada por você Dania! Eu tô apaixonada por você Eu tô apaixonada por você Eu tô apaixonada por você